Estamos aqui para mais um chat das nossas segundas-feiras. Eu estou vendo que estamos com a Valéria. Alguém mais? Lúcios, Múcios, como vai? Tudo bem? É um prazer em tê-los aqui. Gostaria de saber se algum de vocês, ou se alguém mais, tem uma pergunta, pois eu tenho aquelas perguntas que sempre me são feitas pelo sbpi.org.br. Então, eu gostaria de saber se vocês, em especial, que quero que eles estejam... O Múcios, boa tarde. Como posso acompanhar o conteúdo dos vídeos 1 e 2 através de algum material escrito e onde encontro os slides da aula 2? Só tenho acesso aos da aula 1. Pois é. Múcios, você precisa, em primeira instância, a verificar com o suporte, suporte, arroba, suporte, arroba, suporte, perdão, suporte, arroba, sbpi.org.br. E também com a sua tutora, a Juliana Rosa. Correto? Aí ela vai te dizer exatamente como é que você pode acompanhar o conteúdo dos vídeos 1 e 2, através de algum material escrito e onde você encontra os slides da aula 2. Pois você só consegue acessar a aula 1. Esses acessos são dados pelo suporte e pela tutora. Eu aqui só posso e só consigo te responder dúvidas com relação ao conteúdo programático das matérias do curso. Está bem? Mas se você tiver alguma pergunta com relação ao conteúdo, eu posso estar te ajudando. Ou mesmo você, Valéria. Em que módulo vocês estão, Valéria e Múcios? De nada, há sempre as ordens. Qual é o módulo? Olha, estamos... Vou te explicar o lançamento da nova plataforma do curso onlineiad.sbpi.org.br. Estamos com uma plataforma muito melhor e com ferramentas mais avançadas para o curso de formação em psicanálise integrativa. Este benefício será repassado para você, aluno ou aluna, sem custo adicional. Seu curso será migrado após poucos para a nova plataforma. Após cadastrar-se na nova plataforma, será enviado um e-mail para que você atualize seu cadastro dentro da nova plataforma. Se necessitar, agende um horário para conhecer melhor este novo serviço. Envie um e-mail para suporte.sbpi.org.br, agendando um horário de atendimento. Ok? A migração dos alunos será, no máximo, em 120 dias. Então, é importante para vocês que estão aí sabendo que nós estamos com uma plataforma e uma plataforma melhorada. E, a cada dia, o curso IAD vai ser melhorado sobre todos os aspectos. Porque não é porque o curso já está aí gravado que ele vai ficar dessa forma. Não. Ele terá sempre melhoras, até porque, não só porque a psicanálise vai se transformando, mas também como as formas da internet também vão melhorando a cada dia. Então, fiquem atentos ao iad.sbpi.org.br, e que, dentro de 120 dias, nós já teremos uma migração total e os alunos que entrarem já entrarão nessa nova plataforma. Gostaria de saber se tem mais alguém online, além da Valéria, do Múcius, e comentar com a Rita Orsini, que me perguntou. Eu estive, sexta-feira, no local do nosso congresso de outubro, e, sim, está tudo adaptado à acessibilidade. Aliás, para todos que queiram saber se pessoas com necessidades especificas, nós vamos ter plataforma de entrada no prédio, estacionamento, elevador e banheiros com acessibilidade. Portanto, aqueles que quiserem participar do congresso e necessitem da acessibilidade, o congresso acontecerá... Vocês têm um site que diz onde ele acontecerá, aqui em São Paulo, e nós já temos um convênio com o Hotel Estela, no Paraíso, para as pessoas que vêm de fora de São Paulo, que têm o interesse em ficar aqui em São Paulo e pagar menos no excelente hotel próximo ao congresso, é o Hotel Estela. Também entrem em contato conosco, que nós vamos passar os dados do Hotel Estela, na Estação Paraíso do metrô. Nós vamos estar na Cardeal Arco Verde, como estivemos os outros anos todos, filmando esse congresso, inclusive. Então, vocês sabem que para os alunos e as alunas, o valor é R$ 300. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta aqui. Acredito que não. Semana passada... Eu tenho alguns e-mails ainda para responder, porque são bastantes, e às vezes nós não conseguimos dar conta de tudo isso. Eu recebi algumas perguntas sobre as ideias do Jung. Basicamente, eu posso dizer que uma das perguntas era aonde Freud e Jung conflitaram. Olha, eles conflitaram em muitas coisas, mas eu acho que cabe lembrar que era o momento em que a psicanálise estava nascendo a partir de Freud e de todos os pós-freudianos e pré-freudianos, se é que eu posso falar isso, pelo menos com quem Freud leu, como era o cenário de Viena no momento do nascimento da psicanálise, isso é importante, como nós encaixamos no mundo, o mundo das ideias, o Freud e o Jung. Então, particularmente, tanto se nós olharmos, é claro que nós vamos ver o ser humano Freud, o ser humano Jung, e as suas particularidades de seres humanos, depois de intelectuais, depois de psicanalistas, para depois nós podermos falar da obra. Então, Freud sempre foi um homem extremamente estudioso, caseiro, de muitas leituras, de muita introspecção e muita pesquisa. O Jung também. Só que o Jung, nós podemos dizer que ele tem um diferencial de ter viajado muito mais que o Freud. E ele ficou sete anos com uma depressão muito forte, o Jung, fechado em uma casa de pedra, onde ele fez aquilo que ele chamou depois da sua individuação. Ou seja, eles tiveram neuroses diferentes, que os levaram, inclusive, a colocar coisas nas suas obras, que hoje nós percebemos que elas... digamos que elas têm encontros que nem eles poderiam perceber naquela época. porque eles estavam criando algo a partir deles próprios e das suas experiências práticas, porque se nós analisarmos o tempo de horas que o Freud atendeu, o tempo de horas que o Jung atendeu, porque eles foram psicanalistas que falaram muito das suas experiências pessoais. Hoje nós temos muitos psicanalistas e muitos estudiosos, muitos intelectuais que leem, mas tem pouca prática clínica. O Freud e o Jung tinham muita prática clínica. Então, eles tinham um cabedal de discussão que hoje só cabe esse cabedal de discussão a quem tiver essa quantidade de prática no mínimo. Portanto, para o aluno de psicanálise entender as nuances, digamos assim, dos pensamentos do Freud e o Jung, ele precisa estar formado, ele precisa estar atendendo e sentir na prática o que os dois sentiram para compreendê-los perfeitamente. É aquela história, é o estudo do limão sem ter tomado a limonada. Então, vocês estão estudando o limão, futuramente vocês vão tomar a limonada e, portanto, vocês vão... Eu acho que quem nos perguntou mesmo, não sei se foi a Rita que fez essa pergunta, não me recordo, mas eu digo para a pessoa que fez essa pergunta que ela precisa experienciar Freud e Jung na prática para entendê-los com a profundidade. Então, por exemplo, no momento em que você está atendendo um paciente, é preciso experimentar livre associação e interpretação dos sonhos, que era aquilo que Freud propunha. Então, experienciando Freud na prática, e fazendo análise freudiana em si próprio, e depois experienciar também a forma da livre associação do Jung, a criação das mandalas, os desenhos, enfim, as formas de atendimento do Jung. Você, experienciando no paciente e em você, você tem uma ideia melhor do que eram as diferenças entre o Freud e o Jung, começando pela questão da colocação do Freud e da sexualidade na criança. E como não se compreendia isso na época? Jung fazia parte das pessoas que não compreendiam, que não tinham noção de complexo de édipo. E hoje eu não consigo ver uma psicanálise onde não haja a questão do complexo de édipo. E isso não impede de nós entrarmos com as ideias do Jung. Eu diria até, e sempre digo, que nós podemos pesquisar os arquétipos do complexo de édipo em cada pessoa. E o complexo de édipo é uma visão freudiana, e o arquétipo é uma visão junguiana. Portanto, um não desfaz o outro. Jung vai falar do complexo não de édipo, vai falar mais do complexo feminino, no qual o Freud não concorda, mas cabe a nós, psicanalistas da nova era, nos nossos consultórios, darmos passagem a esses grandes nomes, e depois que nós atendermos, experimentando isso nos nossos clientes, se nós podemos validar ou não essas teorias como práticas clínicas. Então, a validação passa pela prática. A validação nossa passa por uma prática clínica que se observa tanto em nós mesmos, quando nós estamos nos submetendo a uma análise freudiana, a uma análise junguiana, e quando nós submetemos os nossos pacientes às mesmas coisas. Espero que tenha ficado clara a explicação. Houve uma outra pessoa que me fez a pergunta por que é obrigatório fazer terapia no curso de psicanálise, tanto no presencial quanto no online. Olha, essa obrigatoriedade parte da própria matéria. Além de ser uma exigência de todas as sociedades de psicanálise mundiais, ou seja, não é uma exigência brasileira nem da SBPI, faz parte da formação, ou seja, a ideia é a seguinte. Se você não tem os seus conteúdos trabalhados, então, vamos supor, o paciente chega e diz assim para você no consultório, olha, Fátima, eu quero matar a minha mãe. E aí eu respondo assim, tá bom, então, olha, pode matá-la com veneno, com uma injeção que vai mais rápido. Em psicanálise, esse meu comportamento vai ser chamado de contratransferência. Ou seja, eu também tenho um problema com a minha mãe, também tenho vontade de matá-la, então, eu aconselhei, eu não fiz terapia. Isso não ocorreria se eu tivesse feito análise e trabalhado a minha mãe. Por isso, a análise torna-se obrigatória. Um psicanalista, para poder ser clínico, ele tem que estar com os conteúdos de base, ele não vai estar 100%, ninguém nunca estará 100%, mas os conflitos básicos nos quais a psicanálise está assentada, haja visto o complexo de édipo, a castração, no mínimo, nós precisamos ter consciência dele. Se ele não está totalmente trabalhado, nós temos que ter consciência. Como é que nós podemos saber se isso está trabalhado? Quais são os reflexos do complexo de édipo? Não é o complexo de eletra, que Jung falava, é o de édipo. Ora, as pessoas com um complexo muito grande, elas têm, por exemplo, uma alta competitividade, mas uma competitividade, assim, altamente exacerbada. Então, por exemplo, se essa competitividade diminui, o complexo está sendo resolvido. Então, haverá sempre um resquício? Haverá. Como é que você começa a trabalhar esse complexo? Tomando consciência de que ele existe e no que é que ele te afeta, no que é que ele se vincula no dia a dia? Porque ele aconteceu lá entre 3 e 5 anos, mas depois ele se perpetua em figuras, em relações triangulares da vida. Então, eu posso ter um problema com o meu chefe e com a atendente do telefone. Eu, atendente do telefone, e o meu chefe, criamos um triângulo de três pessoas que têm uma relação edípica. E aí, não importa quem é homem, quem é mulher, que assume papéis, mas pode ter a ver com a competitividade. Nós vamos competir, às vezes, de uma maneira desleal em função do complexo de ético. Portanto, nós, psicanalistas, é exigido que façamos 100 horas de análise, no mínimo, isso é o mínimo, gente. E o máximo é o resto da vida, porque nós vamos ter pacientes, vamos precisar de orientação, nós vamos fazer supervisão clínica. Depois que nós estamos formados, ninguém nunca sabe de tudo. Sempre vai surgir um paciente que nós vamos precisar de uma orientação. Então, claro, 100 horas agora, e depois vamos fazer aquilo que nós chamamos de manutenção. Ou seja, análise existencial, que é a análise das questões do nosso dia a dia. O analista vai fazer isso para sempre, claro que depois, com uma periodicidade menor, pode fazer uma vez por mês, depois, aí depende, depende da sua necessidade. Eu tenho um analista, o meu analista é o doutor Marco Aurélio Pires, que estará no Congresso, com uma palestra de psiquimibrologia, um curso que vocês vão assistir, e tenho certeza vão gostar. Já estamos às 17 horas e 23 minutos. Eu quero lembrar que quem quiser mandar perguntas para o chat, sbpi.org.br. A Solange me perguntou, Olá, Solange, tudo bem? Eu gostaria de saber se a psicanálise integrativa também posso considerá-la como uma das teorias psicanalíticas. Eu acredito que sim. Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para dar essa resposta, visto que eu elaborei essa psicanálise integrativa, estou escrevendo a respeito dela, então, eu, como sendo mãe da criança, tenho que falar bem dela. Quero crer que sim. Adoraria que sim. Ok, Solange? Espero que seja uma teoria para conciliar os psicanalistas que andam brigando por aí, achando que as teorias não têm condição de se fundir, principalmente o Jung e o Rache, esses tão proscritos, que, a meu ver, temos que sempre tirar o melhor de cada um. Obrigada. É que eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto muito da psicanálise, eu gosto muito de levar isso para as pessoas, e tenho muita consideração e muito respeito pelos alunos que estão aí tentando ser psicanalistas para ajudar este Brasil, este povo, que tanto necessita do carinho e do cuidado de cada um de vocês. Tenho muito, muito respeito por vocês. Então, as perguntas. Lembrando também que o Congresso, quem participar poderá eliminar três trabalhos, e será no dia 22 e 23 de outubro, aqui em São Paulo. Quem precisar de hotel, nós temos o Hotel Estrela, que dá desconto, basta nos mandar um e-mail também para sbpi.org.br, e o Paulo depois está colocando aí um e-mail especial para vocês falarem sobre o Congresso. Está bom, gente? Além da Solange, além do Múcius, além da Valéria, será que nós temos mais alguém hoje no chat? É, mas ele fica gravado, e depois vocês vão poder assisti-lo, e poderão fazer outras perguntas, lembrando que vocês têm o Freud, Jung, o Hach, o Lacan, vocês têm neurociência, psicosomática, psicopatologia, hipnose, enfim, vocês têm algumas matérias que vocês podem fazer perguntas, mesmo que não estando no módulo, se vocês tiverem alguma leitura complementar, vocês podem me fazer perguntas sobre o assunto. Neurociência, eu não sei muito, mas o que vocês perguntarem, eu vou pesquisar. Não é bem a minha área, conheço pouco, mas o suficiente para poder passar para vocês. Está bem? Vou esperar um pouquinho para ver se vem alguma pergunta. Porque as outras perguntas que eu tenho são perguntas grandes, e alguns minutos de terminar o chat, é melhor não falar nelas, porque a explicação é bastante longa, está bem? Podem ficar para a semana que vem, se também não houver. É que vão chegando mais e-mails, não é? Solange, boa tarde. Eu sou a Solange Cabral, estou realizando o curso de psicanálise oferecido no site da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, e gostaria de saber se posso considerar o curso de psicanálise integrativa como também uma teoria psicanalítica, porque estou interessada em realizar cursos na área da psicanálise integrativa, e também o curso de teoria psicanalítica. Sim, você pode considerar uma teoria, uma teoria que preconiza algumas questões, principalmente a questão de usar Freud, Jung e Haasch como teóricos que se complementam, até porque nós não temos psicanalistas freudianos, nem psicanalistas jungianos, nem psicanalistas lacanianos. nós temos pacientes que necessitam de interpretações e de demanda de manejo daquele ou aquele autor. Ou seja, há pacientes que demandam o manejo dos sonhos, outros demandam o manejo da mandala, outros demandam o manejo da terapia corporal à la hache. Então, essa também é uma das bases da psicanálise integrativa. Portanto, Solange, sim, pode considerar uma teoria de psicanálise. Está bem? Temos dois minutos para encerrar o nosso chat. Se alguém tiver uma pergunta, eu terei muito prazer em respondê-la. Então, eu vou reiterar mais uma vez qual é o e-mail que vocês devem mandar as perguntas. De nada, Solange, sempre que precisar, pode perguntar. Seja muito bem-vindo à escola. O e-mail é sbpi.org.br. Aí, vocês, por esse e-mail, vocês fazem as perguntas a respeito das matérias. Tanto as que vocês estão cursando, como as que vocês já viram na grade que tem, que vocês podem fazer pesquisas à parte e fazer perguntas. Como eu já disse, neurociência, eu não tenho, assim, aquela... Neurociência e psicofármaco. São duas matérias que são muito teóricas. E aí, elas cabem realmente eu trazer, por exemplo, a matéria. Se vocês me fizerem perguntas de psicofarmacologia, eu vou precisar trazer a relação dos psicofármacos até para responder para vocês, porque tem muitas fórmulas químicas bastante difíceis. Claro, nós não vamos receitar, mas precisamos conhecer tudo aquilo que o nosso paciente toma que foi receitado pelo médico psiquiatra e saber quais são os efeitos nas suas sinapses. Bom, hoje, 18 de julho, estamos já no finalzinho das férias, né, gente? Já, já voltam as aulas. Não para nós, né? A gente continua aqui, mas, como não há mais perguntas, eu vou encerrando o chat aqui, agradecendo a presença de vocês e aguardando na próxima segunda, no mesmo horário, 17 horas. Obrigada, até logo.